Fala meus nerds, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam muito mais aqui bem-vindos ao meu canal nerd. E hoje eu vou trazer pra vocês uma leitura de um roteiro absurdo de incrível. Em 2021, quando foi lançado pra gente o Snyder Cut pela HBO Max, o diretor conseguiu a oportunidade de fazer uma exibição exclusiva onde mostrava storyboards do filme original, no caso dos filmes originais que ele tinha pra gente. Ou seja, Liga da Justiça parte 2 e parte 3. E neste vídeo que eu trago pra vocês a leitura é do parte 2 primeiro. E caso vocês gostem, eu trago pra vocês o parte 3. E olha, a parte 3 vai arrepiar todo mundo que gostou do Liga da Justiça. E o 2 aqui também é muito bom porque é um filme meio império contra a taca. Então se faz a longa, já peço pra você que tá gostando desse vídeo já desde o começo e que gosta dos filmes do Snyder, por favor, deixa o like aqui embaixo pra você me motivar a trazer mais vídeos ainda. Se você também é novo no canal, seja muito mais que bem-vindo. Meu nome é Gabriel e eu espero que a gente tenha uma jornada muito boa daqui pra frente. Então já aperta aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se e do lado já pra ativar o sininho e sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo pra vocês. Eu dou muito trabalho pra gravar vídeo porque realmente eu trabalho, então é muito complicado dormir meus horários pra gravação, beleza? Então eu agradeço desde já. Então se mais a longa, bora começar a leitura de Liga da Justiça 2. Liga da Justiça 2 era pra ter sido lançado em 2019 se tivesse seguido o plano original e começaria já o filme, na verdade, com a Liga da Justiça atuando em um desastre natural, trabalhando com uma equipe eficiente e poderosíssima em que se tornaram. E aconteceria semanas após o primeiro filme da Liga da Justiça, mas de qualquer forma ainda existe uma tensão política muito alta entre eles e o mundo tá no limite deles. A Liga da Justiça não tem a própria base deles ainda. Então eles acabam se reunindo normalmente na Batcaverna. E por mais que o Flash sempre fique muito feliz quando tá lá dentro, o Superman tá muito distante ultimamente. Pelo fato também de que ele foi ressuscitado há pouco tempo e ele começou há pouco tempo também a criar uma família como a Lois Lane. O Aquaman, ele tá enfrentando vários problemas políticos também, a questão do mundo da superfície com o mundo de Atlântida, principalmente pelo fato de que ele tá tentando até agora reunir os povos e não tá muito difícil. E a Mulher Maravilha, ela se identifica com o Arthur porque o povo dela acabou abandonando este mundo há muito tempo atrás. É claro que, embora a Liga da Justiça esteja unida, o mundo não tá. A Liga acaba voltando pras vidas individuais deles pra curar feridas antigas, exceto o Batman que tá lidando com feridas muito recentes e ele acaba sendo deixado sozinho na Batcaverna. O Bruce e a Lois acabam se encontrando secretamente nesses últimas semanas e ambos estão procurando o Lex Luthor já faz um tempo e sempre há uma tensão muito grande entre eles desde que o Superman acabou voltando. Mas a reunião acaba terminando depois que a Lois diz pro Bruce que o Superman precisa mais dela agora do que nunca. E o Bruce, realmente, ele sabe que a Lois está escondendo alguma coisa dele. Obviamente, ele é o Batman. Enquanto isso, nas profundezas, provavelmente, da Amazônia, porque fala pra gente que é floresta brasileira, é revelado que o Lex Luthor localizou a famosa doutora Veneno do filme da Mulher Maravilha, a doutora Maru, que no caso, ela ainda tá viva e ela tá, no caso, fazendo experimentos consigo mesma prolongando a vida dela e testando novas armas químicas com ratos de laboratório. E pelo fato da mente que ela é muito obcecada com a Mulher Maravilha, ela passou décadas coletando informações e artefatos sobre as Amazonas e a Mulher Maravilha. E agora que a Diana se tornou conhecida pelo mundo, o Lex resolve oferecer a oportunidade de vingança pra doutora Maru. A mesma vingança também que ele deseja entre os amiguinhos da Diana, ou seja, o Superman e o Batman. E é claro que a doutora Veneno aceita e os Lex Luthor falam que eles vão começar. Em um filme completamente diferente do Aquaman que a gente nunca viu, o Arthur Curry acabaria terminando, obviamente, tomando o posto de rei de Atlântida, mas também teria uma coisa, ele acabaria deixando o Worm e o Arraia Negra em uma prisão no deserto de Atacama. Só que, obviamente, o Lex Luthor acabaria indo pra lá nesse filme agora pra resgatar os dois. Provavelmente, em 2018, um filme solo do Flash que deveria acontecer pra gente terminaria com o Led Snart, o famoso Capitão Frio, sendo deixado na prisão de Iron Heights pelo Flash. E nesse filme da Liga, a gente teria o Lex Luthor indo encontrar ele e oferecendo também a chance de vingança, obviamente, melhorando o equipamento do Capitão Frio pra poder capturar o homem mais rápido do mundo. Enquanto o Lex Luthor e a Liga dele tá sendo formada ainda, a gente volta pra nossa Liga de Heróis, onde mostra pra gente, em Metrópolis, o Superman perguntando pra Lois quando que ela pretendia contar pra ele que ela tava grávida, porque ele conseguia ouvir um segundo batimento cardíaco dentro dela. E quando a Lois chama ele de Clark, ele corrige ela falando que o Clark tá morto e que ele não gosta mais de ser chamado dessa forma. E por mais que ele tenha sentido uma hesitação nela com medo, ele promete que não vai machucar ela. Pulando agora pro núcleo da Diana, a gente vê que ela foi encontrada, no caso, por uma antiga amazona chamada Menalip. E ela também quer voltar pra Themyscira agora. Só que a Menalip fala pra Diana que existe uma forma, no caso, de elas encontrarem o caminho de volta pra Themyscira. Só que pra isso acontecer, a Diana deveria usar o laço da verdade nela mesmo, porque, pelo que parece, a memória dela tinha bloqueado o caminho pra voltar pra Themyscira. E o laço poderia quebrar esse lacre. E por mais que seja um processo muito perigoso, a Diana quer ajudar Menalip a voltar pra casa. E, obviamente, ela também quer ver a mãe dela novamente, mesmo que ela rejeite-a. E a Diana acaba colocando o laço, só que, de repente, ela acaba sendo dominada por visões, que nem o ciborgue quando ele é conectado com a caixa materna, na cena que ressuscita o Superman pra gente. No começo, as visões são maravilhosas. Pela primeira vez, em mais de um século, a Diana vê a própria casa dela. Ela vê Themyscira pairando sobre a ilha. Ela vê as Amazonas e, finalmente, a sua mãe. Só que aí as visões começam a ir pra um lado muito ruim. A Diana enxerga ela mesma como a deusa da guerra em uma batalha contra o Superman. E, enquanto ela mata ele, ela dá um grito. E a Menalipa acaba libertando a Diana do laço. E, apesar da dor e da confusão, a Diana consegue se lembrar do caminho pra casa. Ela consegue lembrar de Themyscira. Indo pro núcleo do Flash, a gente vê que o Barry agora tá em uma audiência no tribunal. E, graças ao ciborgue, a Iris e a tropa de advogados do Bruce Wayne, eles conseguem, finalmente, apresentar evidências o suficiente pra reabrir o caso do pai do Barry. Pra, realmente, o Barry finalmente ter o pai dele libertado da prisão. A gente é levado pro núcleo do Aquaman agora, onde a gente vê que ele e a Mera estavam muito ocupados nos últimos tempos, tentando reunir os sete reinos pra poder, realmente, o Arthur virar o rei de Atlântida. Mas, tudo que ele precisava agora mesmo só fazer, era conseguir que o sétimo reino se aliasse ao dele. E ele, realmente, taca o tridente na garganta do sétimo rei e pede pra que a aliança seja formada. Mas, obviamente, o rei recusa. E, pelo fato que agora o Arthur é uma pessoa muito boa, ele poupa a vida do rei, mas ele vai embora, no fim das contas. Indo pra Batcaverna agora, a gente vê que o Ciborgue tá atualizando o lugar. E, até mesmo, fornecendo uma inteligência artificial pra ajudar o Alfred. E acabou sendo uma espécie de figura paterna pro próprio Ciborgue. Porque, agora, o pai do Ciborgue tá morto, né? E, olhando pra caverna vazia ao redor deles, o Ciborgue pergunta pro Alfred, por que o Batman nunca tá em casa? E o Alfred dá uma resposta muito simples, falando que o Bruce Lee tá tentando evitar seu Batman nesses últimos anos agora. No núcleo agora, Batman e Lois, a gente vê que os dois ainda tão na caça do Lex Luthor. O Batman, ele tá indo num deserto muito remoto lá do Canadá, onde tem pistas revelando de que pode ter sido avistado o Lex Luthor naquela região. E, quando o Batman chega nesse tal de esconderijo aí numa cabana, ele percebe que, na verdade, é o Charada que tá por lá. E o Charada, ele tá totalmente maluco agora, dizendo que o Lex Luthor tinha feito uma pergunta e que ele precisava saber a resposta. Indo agora pro núcleo da Lois, que também tá perseguindo algumas pistas, ela consegue localizar a Doutora Maru na selva brasileira, e ela descobre que o Lex tá formando uma própria equipe durante todo esse tempo. De volta ao deserto canadense, Batman enfrenta o Charada. Ele conta ao Bruce sobre como o Lex o procurou pra obter informações. Lex apresentou a equação anti-vida, o enigma da própria vida, e o próprio Charada resolveu ela. Ele sabe o que a equação anti-vida pode fazer, e assim que for desbloqueada, o Lex pode simplesmente tornar-se um deus, se quiser também. O Charada, ele acaba levantando uma arma, ele dá umas últimas palavras, falando que é hora de resolver o último enigma. E assim, o Charada se mata na frente do Batman. Rapidinho indo pra Temeskira, a gente vê que a Mulher Maravilha e a Menalip, que era outra amazona, conseguem chegar até Temeskira, e realmente a reunião entre mãe e filha acontece. E é uma das cenas mais emocionantes do filme inteiro, porque a Rainha Hipólita, muito feliz e cheia de lágrimas, abraça a filha dela de volta, e a Rainha até comenta, dizendo que vai haver uma celebração diferente de qualquer outra na história das Amazonas, porque a filha dela havia voltado. Nos oceanos, a gente vê que agora o Aquaman e a Mera conseguiram finalmente reunir o último reino e fazer a aliança que precisava. E pela primeira vez, desde que Atlantis havia afundado para os mares, ela estava mais uma vez unida. Em Central City, pela primeira vez desde que o Barry era uma criança, não existia uma parente de vidro entre ele e o pai dele. E finalmente, Henry Allen é libertado da prisão e exonerado. E o Barry está prestes a contar para o pai dele quem que realmente ele é. O Batman volta para a Batcaverna completamente perturbado com aquela informação de que o charada passou para ele, de que finalmente o Lex Luthor tinha o segredo para a equação anti-vida. E nesse meio tempo, a Lois Lane confessa para o Superman de que ela conseguiu aceitar agora de que o Clark Kent se foi. Só que infelizmente, ela recebe uma informação gravíssima do General Swanwick, que é o Castor de Marte. E a informação é de que o Lex Luthor tem as três caixas maternas de alguma forma agora. O objetivo do Lex Luthor durante todo esse tempo, na realidade, mesmo formando uma equipe só para ele, era principalmente conseguir tomar para si mesmo a equação anti-vida e destruir a Liga da Justiça. Só que graças à conexão que o Cyborg e as caixas maternas possuem, o herói consegue sentir que as caixas maternas foram ativadas. E nesse mesmo momento, na frente do Lex Luthor, um tubo de explosão se abre. E emergindo desse portal, nós temos duas figuras muito importantes. decide aquele mesmo cientista e servo do Darkseid e o próprio Darkseid, que pega e rouba a equação anti-vida para si mesmo. A gente vê que o Batman, o Superman e a Lois Lane se reagruparam na Batcaverna e eles descobrem que o Darkseid chegou na Terra. O Superman diz que o Batman deve ficar lá porque é uma luta entre Deus. E ele também pede para o Bruce Wayne cuidar da Lois, porque ela é o mundo dele. E assim, o Homem de Aço parte para enfrentar o Rei de Apocólipsis. O Bruce revela para a Lois que ele sabe que ela está grávida. Mas antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, a Lois revela que ele não é o pai. E ela também tenta contar para ele sobre o que ela descobriu e o que o Lex está planejando. Mas, obviamente, ele não quer ouvir sobre isso. De volta ao núcleo do Lex Luthor, a gente vê que ele está pedindo para o Darkseid matar o Superman. Só que o Tirano revela que ele não quer o Superman morto. O que ele quer é que o Superman se torne um escravo dele. E assim, o Lex Luthor revela de que a maneira mais fácil de quebrar o espírito do Superman é através de Lois Lane. O Superman chega e uma batalha com o Darkseid estava prestes a acontecer quando o próprio Tirano se teleporta até a Batcaverna. Em torno do Batman e da Lois Lane, a Batcaverna acaba desmoronando por causa da chegada do Darkseid. E por trás de uma parede de vidro, o Batman percebe que o Darkseid está encarando a Lois Lane. E por mais que o Superman voe com uma velocidade incrível para Gotham, ele chega bem a tempo de ver o Darkseid liberando seus raios ômegas e transformando a Lois Lane em poeira. O Superman grita. A sua alma está despedaçada. Aflito, ele se move para separar o Darkseid de Lois Lane, mas o Darkseid olha para ele e o poder da equação antivida correndo em suas veias, o Homem de Aço se torna um escravo de Darkseid. Antes que Lois pudesse avisar a todos eles, Lex manda sua equipe atacar. Em Temícera, Doutora Maru liberta um gás químico que cobre a ilha inteira e mata todas as Amazonas. Até a própria Mulher Maravilha morre nos braços de sua mãe. E a Doutora morre sozinha com um sorriso doentio torto no rosto. Em Atlantis, Orme e Arraia Negra atacam a Coração, matando Arthur. Mera mal consegue salvar a si mesma. Ela ganha um corte em seu rosto. Em Central City, Leonard Snart ataca Flash com suas armas amplificadas. Ciborgue é destruído salvando Barry Allen, perdendo a parte inferior de seu corpo. De volta à Batcaverna. Batman assiste horrorizado enquanto Darkseid assume o controle total do Superman. Superman vira para o Batman e ele escapa por pouco. Lex acredita que ganhou, mas fica cara a cara com o Superman. Ele olha para Lex com os olhos vermelhos ardentes e o incendeia. Enquanto Lex grita, o mundo fica vermelho e corta para cinco anos depois. Dunas de areias, poços solares em chamas, torres góticas ardendo no deserto. Uma vez, isso foi Gotham. Agora, o resto da Terra pertence a Darkseid. Vindo sobre a Duna, Batman pós-apocalíptico de Nightmare que vemos em Batman vs Superman com um exército desorganizado de rebeldes, os membros sobreviventes da Liga da Justiça também caminham sobre a subida de uma Duna para ver a destruída Mansão N. Batman os lidera. Flash arrasta o que sobrou de Ciborgue em suas mãos. Bruce olha para o céu severamente dizendo que eles precisam entrar antes do anoitecer, pois ele está vindo. E esse é o fim da primeira parte do roteiro. Olha, tirando o fato de que provavelmente o Superman levou uma gaiada da Lois Lane, eu tenho que concordar que esse roteiro aqui ficou excelente, tá? É quase um império contra-ataca, na verdade isso aqui, entendeu? Que a gente vê os heróis, no caso da Liga da Justiça, no seu Prime, no começo do filme já, e terminam no fim das contas, tipo, basicamente destruídos de certa forma, né? Se você gostou desse roteiro aqui, cara, eu recomendo muito que você deixe o like nesse vídeo aqui, porque olha, a terceira parte dessa história aqui é melhor ainda, tá gente? Então, tipo assim, por favor, deixe o like, se inscreva no canal se você for novo, mas gosta do Snyderon de qualquer forma, ativa o sininho para você ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo e também, se o vídeo realmente for bom, você vai ser notificado quando eu postar esse vídeo aqui, me segue no Instagram, porque lá também eu posto algumas coisinhas bem legais, também mantém vocês informados de quando vai sair algum vídeo ou não, e principalmente não esquece também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Compartilhe esse vídeo, porque dessa forma realmente que você me ajuda a espalhar mais ainda, entregar meu conteúdo para mais pessoas, ok? Então eu vejo vocês em um próximo vídeo, fiquem com Deus, até lá, falou, valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri